Alô? Alô? Quem é que tá falando? É um amante profissional Como é que você é, hein? Moreno alto Bonito e sensual Talvez eu seja a solução do seu problema Carinhoso Bonito e social Inteligente E à disposição Pro relacionamento íntimo e discreto Realize Seu sonho sexual Pra qualquer tipo de transação Sem compromisso emocional Só financeiro E um endereço pra comunicação Pra caixar postal Do amante profissional Amor sem preconceito Seja no total Sexo total Amante profissional Amor sem preconceito Seja no total Sexo total Eu vou te profissional Amor sem profissional Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.